Vem pra cá, vem comigo aqui Juarez, mandar aquele alô todo especial, né? Já bom dia, já chegando, aí caminhando pro finalzinho do programa, tá entrando aqui no estúdio o Honorato, daqui a pouquinho o Honorato vai comandar tudo aí pra você. E eu tava observando, viu Honorato, você lá no Mercado Cultural aproveitando o Esquenta, o Esquenta do Calypso, que é no dia 30, né? Então, daqui a pouquinho com o Honorato. O motociclista perdeu a vida em um acidente fatal após tentar realizar uma ultrapassagem. Ele bateu na lateral de um veículo e um ônibus que vinha atrás acabou atropelando o motorista. Olha só que tragédia. O motociclista, olha só que tragédia. A vítima ali atrás, identificada como Franklin Jean-Pierre, vinha em uma moto de modelo FAN 160 aqui, na Avenida Amazonas, sentido Mané Garrincha. No mesmo sentido que este ônibus aí ao lado. O rapaz, possivelmente, teria tentado fazer uma ultrapassagem do ônibus, mas acabou colidindo com outro veículo que estava vindo em direção contrária. Este veículo não está no local, fugiu após esse acidente. O homem, então, ele foi lançado para frente do ônibus e foi arrastado até essa direção. Ali atrás é possível ver aonde a moto ficou. E aqui, mais à frente, o corpo de Franklin Jean-Pierre, um homem aí que é imigrante aqui no Brasil, tem aproximadamente uns 42 anos. E aqui ao redor tem alguns amigos e familiares que estão também no local, constataram o óbito da vítima. Infelizmente, a mulher dele também está ali próximo, aqui na localidade. Agora, a perícia, o IML está no local aguardando a perícia chegar para realizar os trabalhos de praxe. As equipes continuam acompanhando esses casos que acontecem aqui no plantão de sábado à noite, aqui na capital rondoniense, em Porto Velho. Realmente, uma tragédia, né? E a gente precisa olhar para um fato desse aqui como um alerta, para a gente ser mais paciente no trânsito, para a gente ter mais atenção no trânsito. Uma vida se foi, familiares, né? A gente pôde ouvir aí a Nátaly dizendo da esposa que estava presente no local e, claro, desesperada, né? Claro, desesperada. Então, realmente, chamar a atenção para a gente ter mais atenção no trânsito. Seja o pedestre, o ciclista, o motociclista, o condutor de veículos, de uma forma geral, todos nós aí ficarmos mais atentos, mais alertas. Não tem pressa, não tem pressa. A vida vai passando e a gente vai seguindo aí e, então, chamar essa atenção. Tchau, tchau.